E aí galera, estamos aqui mais uma vez, Denilson e João Fernando, né? E nós vamos fazer pra vocês uma música do Muñoz e Mariano, Casamento do João. E a gente espera que vocês curtam, né? Vamos lá então, Denilson? Mais ou menos assim, ó. A coxa! Ontem fui numa festa e esqueci da hora Tava tão bom e eu não queria ir embora Cheguei em casa amanhecendo um dia Uma hora de sono era tudo o que eu queria Aí acorda em tarde, creio que eu havia Como é que eu vou pro casamento do João? Tive uma ideia cheia de solução Lembrei que meu amigo sabe filó pra balão E agora ficou fácil, tô chegando aí moçada Tô indo de balão, levando cerveja gelada E agora ficou fácil, filma aí minha chegada Vai ser o final dos sonhos Eu, o balão e a mulherada É nós, o balão e a mulherada É nós, ó Fernando Ontem fui numa festa e esqueci da hora Tava tão bom que eu não queria ir embora Cheguei em casa amanhecendo um dia Uma hora de sono era tudo o que eu queria Aí acorda em tarde, creio que eu havia Como é que eu vou pro casamento do João? Tive uma ideia cheia de solução Lembrei que meu amigo sabe filó pra balão Agora ficou fácil, tô chegando aí moçada Tô indo de balão, levando cerveja gelada E agora ficou fácil, filma aí minha chegada Vai ser o final dos sonhos Eu, o balão e a mulherada E agora ficou fácil, tô chegando aí moçada Tô indo de balão, levando cerveja gelada E agora ficou fácil, filma aí minha chegada Vai ser o final dos sonhos Eu, o balão e a mulherada Nós, o balão e a mulherada E menina João Fernando The News e João Fernando É nóis gente, obrigado